Aqui na Concentração com Paloma Bernardi, Paloma, você já desfilou outras vezes, né, na avenida, mas é a primeira vez no chão. Isso, eu já desfilei no carro, que foi muito bacana, aqui pela Grande Rio, mas hoje eu tô vindo como um destaque de chão. Pra mim, eu acho que vai ser uma energia totalmente diferente, uma emoção única, ímpar, porque é um contato assim, coladinho com o público. Eu vim no ensaio técnico, já foi uma emoção muito grande, hoje acho que não vai ser diferente, acho que vai ser melhor essa emoção, até porque minha família tá aqui, então eu já me emociono só de imaginar como é que vai ser. E o pique pra aguentar a avenida inteira? Não, eu tô me preparando há seis meses, fiz bastante musculação, exercícios aeróbicos, boxe, maitai, aula de samba, alimentação balanceada também, então bastante água, água de coco, bastante carboidrato pra dar energia. E agora, gente, é só destilar, rezar, pedir pra Deus abençoar e que vai dar tudo certo. Obrigada, Paloma, bom desfile, que seja sua estreia no chão e muitos anos você venha pra demonstrar sua beleza linda, que não tá tão linda. Obrigada, Carnaval pro TV, muito mais na sua cara.